O Brasil tem a maior rede de bancos de leite materno do mundo, estrutura que é alimentada por doações. E para incentivar essa ação voluntária, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de incentivo à doação de leite materno. A Marcela chegou ao mundo há pouco mais de um mês e já tem uma missão de gente grande, dividir o leite com bebês de mulheres que, por alguma razão, não estão conseguindo amamentar. Na minha família, eu tenho mais três primas que tiveram bebê do ano passado para cá. E aí elas são doadoras e eu também já tinha certeza que seria doadora e tudo mais. E para incentivar mais mulheres, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de incentivo à doação de leite materno, que traz o tema Um Pequeno Gesto Pode Alimentar Um Grande Sonho. No ano passado, 197 mil mulheres doaram 234 mil litros de leite e 222 mil recém-nascidos foram alimentados. Com a campanha, a meta é aumentar as doações para atender 60% da demanda por leite materno. E o importante é que todas as mamães saibam que cada pouquinho de leite importa. E nem que seja assim, ó, num frasquinho. Olhando para esse quadro aqui no banco de leite, a gente percebe o amor em cada entrega e a gratidão de quem recebe o leite. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil se destaca no quesito doação de leite em todo o mundo, com 227 bancos de leite humano e 240 postos de coleta distribuídos em todos os estados brasileiros. Doar leite materno não envolve risco, é um procedimento seguro. É um gesto que pode fazer a diferença na vida de quem está começando a vida.